Salve, salve meus jovens! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Tá meio sumido, né, gurizada? Eu tava sentindo falta de um rabo aqui, né? Tá ligado? Gurizada, chegou aquele produto pra nós dar uma parte do talento que esse caminhão merece, hein, gurizada? Que até agora o coitadinho só trabalhou, né? Ó, vou mostrar ele pra vocês aí. Já vou mostrar o produto aqui. Esse produto é fruto de uma parceria já de longo prazo aqui do canal, que a gente teve na era sapecado, depois tivemos na era da loja e agora também aqui com o pé de pano. Eu tava mexendo ontem e hoje nesse tanque aqui, ó. Eu já havia tirado o tanque de lá pra lavar. Tirei esse tanque aqui também, tinha bastante sujeira dentro do tanque, tá, gurizada? Tô falando isso aí pra vocês porque esse caminhão incomodou na última viagem aí, entupindo o filtro e tal. Tive que trocar o filtro dele na estrada, deu uma rateada o grandão aí. Mas infelizmente isso aí faz parte dos tanques sujos com óleo hoje em dia de má qualidade. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa churibala. Então eu vou mostrar pra vocês quem é que chegou pra nós aqui, quem que é o parceiro que está conosco novamente. O parceiro é quem, meus jovens? A Fibroplast, gurizada. A Fibroplast. Pra quem sempre perguntava pra nós assim, Raul, de onde você arrumou esse spoiler aí do sapecado? Que ele tinha um envolventezinho ali, um spoiler diferenciado, entendeu? E era dessa marca aqui, ó. A Fibroplast do Brasil, ó. Que hoje faz parte do grupo Look. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. A descrição do produto dos caras. O site deles aí também, ó. Esse aqui é um parceirão do canal aqui, como eu falei pra vocês, do tempo do sapecado. Depois eles foram parceiros nossos também na reforma do Scania do meu pai, quando meu pai quebrou toda a frente dele, que bateu numa anta. E depois na loja também nós vendíamos os produtos da Fibroplast. Nunca tivemos problema com eles, tá, gurizada? Produtos de excelente qualidade. Eles trabalham com peças plásticas, que é o caso desse envolvente aqui do Scania. Esse aqui é um envolvente do Série 5, ó. Ele é feito em plástico e ele também trabalha com peça de fibra, tá, gurizada? Ele já tem peça de fibra também. Depende do modelo do caminhão, depende do modelo de para-choque. Você vai encontrar na fibra ou no plástico. Mas o forte dessa galera mesmo aqui é defletor de ar, piazada. Defletor de ar de cabine. Que provavelmente será um passo futuro pra nós aí também, tá, gurizada? Defletor aquele chamado Skid Shirt, que vai na lateral ali, ó. Eu chamo de capa do tanque o nome daquilo lá. Vai ter um nome mais chique, né? Skid Shirt. Essa semana, inclusive, eles desenvolveram o do novo Iveco. Tava vendo no Instagram deles lá. Vou deixar o Instagram da galera aqui na descrição e o site deles também. Pra você estar seguindo, dando aquela força lá. Parceirão aqui do canal, já de longa data. Um abraço aí também pro Minhai, que é o rapaz que sempre nos atende lá. Guri, muito gente boa, entendido pra caramba de caminhão. Tu falou três coisas com ele. Ele falou, já sei qual que é, Raul. Falar, eu queria aquele envolvente do Série 5, igual tem no caminhão do meu pai. É esse aqui? Show de bola. Então, negócio bem desenvolvido, bem desenrolado. Você aí que é lojista, quer adquirir produtos de qualidade. Você aí que é consumidor, quer confiar numa marca, confia aí na Look. Que agora a empresa se chama Fibroplast, mas ela faz parte do grupo Look agora. A mesma empresa de sempre, agora num grupo maior ainda. Como vocês podem ver, aqui tem esse plástico bolha aqui. Eles vêm tudo embaladinho em plástico bolha. Muito filé. A entrega dos caras pra não quebrar esses acabamentos nem nada. Depois tem aquela outra capa ali, ó. Eu tirei dois aqui, só pra mostrar pra vocês. Que é lá do lado do carona. Vou mostrar outro produto que chegou deles pra vocês aqui, pra vocês dar uma olhada na qualidade também. Isso aqui, ó. Pra quem tem Scania sabe, a capa da bateria dele, ela tem um probleminha. Que quando você pisa em cima dela, ela costuma quebrar o fundo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí, você já vai entender. Eu vou mostrar o reforço que eu fiz nessa capa aqui também. Pra ficar bem bacana. Lembrando que a capa da bateria dele também é nova e também da fibroplástica. Eles mandaram pra nós aqui. Dá uma olhada na qualidade dessa capa. Pra mim poder mostrar pra vocês a qualidade do produto, vou pegar a capa original que tava aqui no caminhão da Scania. Pra vocês verem como que é extremamente semelhante. É igual, bem dizer, é igual. Esse envolvente do Scania, ele é diferente, por exemplo, do Atego do 1620. Esse envolvente aqui, ele substitui o para-choque original, tá? Então a gente vai guardar o para-choque cinza original dela ali. Que inclusive é original esse para-choque ainda, por isso que ele tem esse encaixe tão perfeito desse jeito. Ó, isso aqui é a capa da bateria. Vou mostrar pra vocês aí pra vocês, a semelhança entre as capas. Ó, meus jovens, como vocês podem ver, a minha capa aqui, ó, original tava quebrada aqui. Bastante arranhada também. Ó, repare os dentinhos dela em cima aí. E repare o produto da fibroplástica aqui, ó. Ó, o corrugadinho do material, ó, que ela tem um tonzinho áspero. Ó, o corrugadinho do material, o tonzinho áspero. Ó, vou botar lá no chão aqui, senão fica meio difícil eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Esse negocinho aqui que eu falei pra vocês que costuma quebrar, ó. Esses dois entalhadinhos aqui, ó. Que eles vão aqui por trás da bateria. Aqui, ó, tá vendo? Ele forma uma espécie de alavanquinha que você encaixa a capa por aqui e trava lá nessas borrachas aqui, ó. Possível que tá faltando uma borracha de capa, tá vendo? Aí o que a gente, eu fiz, né? Isso aqui eu copiei do Highline do caminhão do meu pai e do meu irmão. Ele tinha esse sisteminha lá. Ele fez duas chapinhas aqui, ó. Ele fez um cortezinho na caixa, tá vendo? Aqui e ali. E aí você faz mais um desse aqui, ó, pra reforçar. Então, a caixa encaixa aqui e encaixa aqui, ó. E isso aqui eu tinha feito ele em formato de L. Mas depois eu fiz em formato de T. Então, a chapa passa reta aqui assim, ó. Pra reforçar. Porque no caso aqui do cavalo, a gente pisa muito em cima dessa caixa. Pra tá subindo e descendo aí. Pra engatar a mão de amigo, puxar lona, essa coisa toda, entendeu? Então, reforça bastante isso aí. E evita de quebrar aqui, ó. Porque aqui quebra com facilidade, tá, gurizada? Isso aqui já quebrou até no caminhão do meu pai, pra você ter ideia. E é uma pezinha. A gente nem pisa em cima da caixa, né? Isso aqui, ó. A gente ainda vai dar aquele talento no chassi dela. Pra tirar essas ferruginhas, essas coisinhas. Aqui, ó. Essa marca da plataforma aqui, ó. Você pode ver que tem marca de OLED aí, tá vendo? Que ele tinha alguma capa aqui de... Aí por cima, né? De plataforma. Ficou arranhadinho. Mas aí vamos dar esse talento aí no chassi dela. Que nós não tivemos tempo. Abre pra isso. Mas a qualidade do produto é muito show de bola. Eu tava olhando esse aqui, ó. Que tinha na capa anterior, ó. Tá vendo aí, ó. É até mais feio da original da Scania. Eu acho que é por aqui onde eles injetam o plástico. Aí aqui, ó. Como é. Bonitinho. Excelente qualidade, tá, gurizada? Excelente qualidade mesmo. Ele tá na cor de fundo. Mas a fibroplast manda o produto pintado também da cor do caminhão, se você quiser, tá? Então você, lojista aí, ó. Já fez a venda pra um Scania branco, um Scania vermelho. Eles mandam o produto pintado também, se você quiser. No caso aqui, ó. Eu não peguei o produto pintado já da cor do caminhão. Primeiro porque eu ainda vou pintar toda aquela frente lá. Então, a gente tem tinta. Tem não, né? Eu vou comprar a tinta. Essa semana. E eu tava com a ideia de pintar esse para-choque, na verdade, de cinza, sabe? De cinza da cor do Scania ali, pra ficar um pouco diferente. E aí, esse opcional eles não teriam, né? Eles só pintam da cor da cabine, né? Então, essa é uma ideia nossa aí. Talvez eu vou pintar esse envolvente aqui de cinza, pra ficar um negócio diferente por um tempo aí. O envolvente tá aí, ó. Eu vou tirar aquele lá do lugar. Vou mostrar pra vocês ali também. A gente tem que tirar o original, conforme eu falei pra vocês. E a telinha que tem no meio ali, você vai tirar do para-choque original e vai colocar no envolvente aí, tá, gurizada? Ó. Essa telinha aqui, ó. Você vai tirar daqui e vai colocá-la lá. Então, eu vou tirar já o para-choque aqui. Só pra gente colocar as medidas, porque tá faltando um para-choque aqui por baixo também, ó. E eu preciso adaptar aqui. Então, já vou tirar esse para-choque aqui. Essa placa aqui, ó. Rapaz, essa placa me deu trabalho, essa viagem, gurizada. Tá vendo que tá faltando um para-choque aqui, ó. Aqui já tá vocado aqui do para-choque, né? Porque é um para-choque original, antigo. Cara, não tinha um lugar onde eu parava que um inscrito não falava pra mim que a minha placa ia cair. Mas a placa tá colada por trás aqui com dupla face, tá, gurizada? Esse parafuso aqui tá fixo e essa aqui tava colada com dupla face. Então, pra todo mundo aí que falou pra mim, Raul, sua placa tá caindo. E eu expliquei pra todo mundo. Essa mesma coisa que eu tô explicando agora aqui. Não, a placa não tava caindo porque eu já tinha visto isso aí, tá, gurizada? Ó. Mostrar o guerreiro aí pra vocês, ó. A gente tem muitos outros projetos ainda. Eu quero provavelmente pôr as bochechas lisas nele, gurizada. Que eu acho que fica bacana, fica show de bola. Esses faróis a gente vai trocar, tá? Porque você pode ver os faróis dele aí, não tá legal. O de baixo tá até marrom. Olha esse de cá. Esse aqui já caiu até o pinguelinho aqui da lâmpada. Caiu aqui dentro. E por incrível que pareça, todos eles funcionam bem. Mas os faróis não tão legal, tão já tirando o cromado lá de cima. A seta tá um pouco amarelinha. Esse aí vai ser o próximo passo aí. A gente vai botar o envolvente. Depois nós vamos reformar esses faróis tudo. Deixar tudo zero. Reformar não, né? Colocar novo que isso aí não... Bem dizendo, dá reforma estranha. Isso é dor de cabeça. Você vai mexer, só fica entrando água, só. E aí a gente vai botar esse farolzinho tudo novo. Aí dá o talento, né? Com os faróis encardidos assim, dá uma... Bicho, fica meio caolho. Vou tirar o para-choque agora pra nós já testar o outro no lugar. Se tiver que fazer algum ajustezinho de furo, alguma coisa. A telinha a gente já ajusta. Eu não vou montar o para-choque e ficar andando com ele desse jeito. Porque ainda, como eu falei, ou eu vou pintar de cinza ou eu vou pintar de branco. E ambas as opções eu tenho que comprar setinha e tene. Então provavelmente eu vou fazer uma armadilha aí final de semana. Pegar o indião. Chamar ele pra comer um churrasco. Que hora que ele chegar aqui eu tô com o compressor tem... Vou botar ele pra me ajudar um pouquinho aí. Positivo, meus queridos. Olha aí, ó. O lanleiro tá do mesmo jeito. A loninha tá laranjinha, que nós lavou. Tá meio sujão de viagem, só laver as rodas. Vamos meter a mão na massa ali agora pra nós ver como é que vai ficar esse projeto aí. Positivo. Enquanto eu tô tirando aqui o para-choque, eu lembrei de uma coisa, cara, ó. A minha speedline de plástico, ó. Não é que ela aguentou, bicho? Tem umas pontinhas sortando, né? Igual eu falei pra vocês que essa pontinha ficou muito fina o adesivo aí. Mas não derreteu nenhuma, cara, ó. Desceu Serra de Garuva, subiu, desceu Serra do Cadeado, Serra de São Luís do Burunã. Hã? Isso aí foi um teste, tá, gurizada? Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores aí, foi um teste que eu fiz aí. Como eu tenho a máquina de adesivo, pra gente poder tá fazendo um negócio diferente aí. Às vezes fazer um buraco maior, às vezes fazer o buraco quadrado. Eu não tinha nem me lembrado disso, pra ser sincero pra vocês. Até que ficou bacaninha, né? A gente vai pintar essa cor dessa roda aí, tem que ir cada coisa no seu tempo, entendeu? O orçamento tá meio complicado, comprando coisinha pro neném, os berço, cama, guarda-roupa. Eu nem sabia que o neném tinha tanta coisa pra ser sincero, tem mais coisa do que eu já. Aproveitando o vídeo pra poder sempre ensinar uma coisa, como eu falo pra vocês. Ó, pra quem quer saber como é que desmonta o para-choque do Scania, ele sai as duas extremidades e depois o meio, tá? Você vai soltar um parafuso ali por cima, outro ali por baixo, um aqui, ó, e outro parafuso que fica aqui debaixo aqui. Positivo? Ó, aqui dá pra mim mostrar melhor pra vocês aí, ó. Então, um parafuso aqui embaixo, um aqui em cima que você só tem acesso a ele abrindo a grade, mais um parafuso aqui, ó, e outro parafuso aqui debaixo o estrifo. É a mesma coisa que vai usar aquele lá, né? Os mesmos parafusos, a mesma coisa. Tá colocado no lugar lá, gurizada? Só mais ou menos, só pra nós ver se vai ter que fazer algum ajustezinho ali. Tem que fazer uma adaptação, igual eu falei, do parafuso ali por dentro que tá faltando. Ó, parafuso não, né? Na verdade é a porco, parafuso tem. Aí como é que fica, gurizada? É outro padrão, hein? Tá faltando até a linha do meio ali, né? Deve ser alguma escrita, ó. O cabine dele tá murcho aqui, que já tem uns três dias que ele não funciona. Murchou as borsas aí, por isso que tá pertinho, assim, ó. Ó. Como eu mostrei pra vocês, esse aqui do meio, o parafuso vai aqui, vai do lado aqui. E lá embaixo, os outros ali, tem menos parafuso. Aqui ele nem tá apertado, né? Como vocês podem ver aí. Eu coloquei mesmo pra gente ver se tá de acordo. Aqui, ó, no caminhão do meu pai, eu coloquei um parafusinho aqui embaixo, ó. Pra juntar ele assim, que ficava mais bonitinho. Porque, tá vendo aqui, ó, essa parte não é parafusada, ela fica um pouquinho afastada. Mas coloca um parafusinho aqui, ó, fica daquele padrão, meu parceiro. Aí, ó. Show de bola, hein? Aqui, ó, o que muda é que daí o parafuso não vai mais lá, né? Aqui vem uma chapinha aqui, ó. Você vai colocá-la aqui no estrivo. E o parafuso, tá vendo, já tem aquela porca ali, ó. Tu bota aí, ó. É só você alinhar ele assim, ó, direitinho aqui. Ipsi. Montou e... Xablau, meus jovens. Eu comprei óleo pra pôr no sistema hidráulico da cabine dele aí, que tá com o sistema meio baixo. Eu vou tirar o para-choque de novo aí. Desse scanner aqui, o sistema hidráulico fica aqui, ó. Bem onde é o parafuso ali, né? O macaquinho que a gente chama fica ali dentro. Vou tirar o para-choque aí agora, pra pôr o óleo ali. Fazer alguns ajustes. Depois eu tenho que comprar ainda o... Pra ser sincero pra vocês, eu não sei se esse plástico aí já vem pronto pra pintura. Ou se ele é necessário aplicar o selador, né? De plástico. Por via das dúvidas, nós vamos aplicar. Eu vou tirar essa dúvida com o pessoal lá. Mas por via das dúvidas, eu vou aplicar, porque sempre é melhor. E aí também eu vou pintar essa parte aqui de cima, né? Essa bochechinha aqui também vai ser na cor. E se eu pintar o para-choque de cinza, não. Daí eu vou deixar ela cinza. Se eu pintar de branco, aí eu vou pintar ela de branco também. Positivo, meus queridos? É outra coisa o caminhão, hein? Pô, tu já dá um grau já, hein, Grisano? Ó. Botar as bochechinhas lisas, vai ficar o creme do milho verde, hein? Cê tá doido. Cê tá doido com as bochechinhas, ela não tem que aguentar mais um tempo, hein? Tem que aguentar mais um tempinho aí. Apesar que aquela lá tá meio... Não tá muito legal do padrão que eu gosto, assim. Ela tá aberta um pouco. Porque o parafuso dela que segura aqui, ó. Ele quebrou, sabe, por dentro na peça fibrosa aqui, né? Então ela tá um pouco aberta. Se você olhar lá, tem que tá pontinha um pouquinho assim, ó. Eu até fiz um remendo ali. Mas como eu pretendo trocar elas, eu não quis caprichar. Mas elas tão bonitinhas também, né? Tá bem alinhadinha. São originais ainda. E é isso aí, meus queridos. Vou repor o óleo agora aqui no sistema. Vou tirar essa dúvida em questão a preparação do plástico ali. Se ele já vem pronto pra pintura ou não. Que isso aí faz descascar pra caramba. Se você não passar o selador ideal ali pra prástico positivo. É isso aí. Vai ficando no talento, hein? E ó, tem notícia boa. Essa semana... Eu acho que é essa. Mas eu não vou prometer, não. Porque depois eu não consigo cumprir e ficar ruim, né? Essa semana vem parceria nova aí na tru... Aqui do canal. E parceria antiga, renovada também com a gente aqui. Vocês vão curtir pra caramba. A galera que já fez muito sucesso conosco aqui está de volta. Tá no lugar já, gurizada. Já tirei aquela telinha do meio que eu falei pra vocês ali, ó. Pra mim colocar lá, lá. Eu, como eu falei, eu acho que eu não vou viajar. Ó, o corcinho é do meu sogro, gurizada. Tá pro rolo, hein? Se quiser, ó. Carrinho padrão, hein, gurizada? Revisadinho mesmo esse aqui, ó. Ele gastou de mecânica nesse carro, hein, cara? Ar-condicionado, direção. Cabeçote foi mexido, trocado, corretentada. Foi feito o grau no bichinho aí, ó. Completinho esse corcinho. Se quiser, chama no rolo. Aí, ó. Acachadinho, ó, certinho. Agora já ficou mais bonitinho. Aqui tá um pouquinho solto ainda, porque como eu falei pra vocês, eu não apertei aqui, tá vendo? Ele fica meio torto assim mesmo. Se você juntar, fica certinho. Ó. Agora eu tô vendo o esquema aqui, ó. Pra mim, por... A telinha aqui, ó. Entendeu? Daí já fica mais do grau. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se vai dar pra fechar. Só pra ficar mais bonitinho a imagem aqui pra vocês. É. Tô chique, hein? Ó. Aí, ó. Agora, bem dizer, é lixar, passar o acabamentinho, né? O acabamentinho não. Preparo de plástico lá e meter a tinta nele. Como eu tô indeciso ainda de que cor que eu vou pintar, eu vou trocar uma ideia com o indião. Igual eu falei pra vocês, eu vou fazer uma emboscada pra pegar ele esse final de semana aí. Uma de obra do bichão. E aí, nós decidimos como é que vai ficar. Que cor que nós vamos fazer. Ou se nós vai no padrãozão branco, ou se nós deixa cinza. Sei lá. Vamos analisar com calma aí que daí... Nós não estamos com muito tempo pra pintar de uma cor e depois pintar de outra. Então, vamos decidir já uma que fica legal. Olha a carreta nova do meu vizinho aí, ó. Mercedão aí, ó. Zero bala, gurizada, zero. A carreta é bem novinha a LS, deve ter uns seis meses de uso. O cavalo é novinho. Acabei de vender umas capas de porca pra ele, ó. Da promoção lá do site. Trinta por cento de desconto ao site, hein, gurizada. Até o final do mês aí, ó. Trinta por cento de desconto usando o cupom RAL30. Só fazer o seu pedido lá que nós envia pra você. Eu gostei, hein, gurizada. Aqui não parafusei ainda, tá? Que eu não coloquei ainda. Porque como eu falei, eu vou tirar ele aqui do lugar, hein. Bom, só coloquei pra ver se ele ia encaixar bem certinho no lugar. Se ia ficar bacaninha. Tá show de bola. Apenas esses farol que estão um pouco sujos aí ainda, né. Ó, tá pintando mensagem de carga aqui. Aguenta um pouquinho, gurizada. Pra encerrar o vídeo, gurizada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que eu tinha falado. O sisteminha de encaixe na lateral é assim, ó. Tem uma chapinha assim, ó. Entendeu? Tu encaixa aqui. E o parafuso ali, ó. Vê uns parafusinhos também pra você pôr na placa ali, ó. E é o seguinte, acabei de falar com o Minhai lá. Que é o rapaz que me atende lá. Que eu falei pra vocês. E ele me disse o seguinte. Muitos clientes só dão uma quebra na lixa, né. E passam uma tinta nele. Mas o recomendado é sim passar um selador de plástico, tá? Então pra ficar aquele serviço 100%, nós vamos comprar o selador pra gente fazer dessa forma aí. Ele falou que muita gente usa pintando direto também. Mas não é o recomendado. Então corte um risco de descascar um pouquinho. Talvez a durabilidade da tinta pode não ser tão longa. Pela pouca experiência que eu tenho, eu acho que descascar até não. Porque como aqui é uma pintura base, né. Esse aqui é o próprio plástico, bem dizer. Eu creio que ele até se não chega a descascar. Mas com certeza a durabilidade, a questão de tonalidade de cor também. Como esse aqui é um caminhão já velho, né. A pintura já tá cansada. A tendência é que o plástico sempre dá uma diferencinha de cor. Com a seladora isso ajuda um pouco também a suavizar um pouquinho isso aí. Positivo, meus queridos? Então o ideal é passar o selador de plástico. Pra gente encerrar esse vídeo aqui e deixar vocês na curiosidade. Não vou mostrar terminado o serviço aqui, ó. Essa caixa de bateria ficou o luxo. Já tava incomodado, que a minha tava tudo torta assim, ó. Vamos deixar aí pros próximos vídeos. Vocês vão ver se nós vamos pintar ele de cinza, de preto, de branco. Que cor que nós vamos chegar no bicho aí. Positivo? Um abraço pra vocês. E aí, gurizada, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Segue o pessoal da Fibrioplastia. Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. E marcar o pessoal lá também no nosso Instagram. Pra eles compartilhar nossas postagens lá. Aí vocês conhecem o trabalho deles, da parte de defensor de cabine, de todo tipo de caminhão. Desde os truquinhos, das carretas, o ski de shirt lateral aqui, ó. Para a lama, capa de bateria. Cara, uma infinidade de coisas aí, ó. Quebra-sol de caminhão e etc. Positivo? Aquele abraço sempre. Segue o pessoal lá. Segue nós também na descrição, que vai tá aqui, ó. Nosso Instagram. E tem a promoção do nosso site lá até o final do mês. Usando o cupom RAL30, você tem 30% de desconto em todos os produtos do site. Positivo, meu querido? Mete marcha aí. Faz o negócio acontecer. Inclusive, nós temos alguns spoles a venda ainda, que são da Fibrioplastia. Que também tá com 30% de desconto. Entre em contato conosco aí, que os spoles é uma venda diferente. Aí a gente não consegue enviar eles. A gente só vende pra retirada aqui. Positivo? É uma queima de estoque desses spoles que sobrou da loja lá. Ainda tem algumas poucas peças disponíveis lá. De cabeça, que eu posso falar pra vocês aqui, ó. Tem o FH, tem o Atego, Ford Cargo e acho que o Scania NTG. Se eu não tô enganado. Mas não tenho certeza. Confere lá no site, fica mais fácil. Aquele abraço sempre. Até o próximo vídeo. Fui!